Pra você amor, quero me entregar E viver a vida sempre pra te amar Com você amor, com você amor Sei que longe eu estou, mas quero te contar E viver a vida sempre pra te amar Com você amor, com você amor Meu príncipe cantava e me procura Preciso de um beijo pra desesperar Desse pesadelo que me faz chorar Beija-me, gosto assim, quero ser Seu café da manhã, seu amor sobre o mar A noite eu passei sobre a luz do luar Eu te pedi mais uma vez e sem pensar Vou sozinho, quero ser com você Volta sem pensar E eu quero te amar E eu quero te amar Sei que longe eu estou, mas quero te mudar E viver a vida sempre pra te amar Com você amor, com você amor Com você amor Se apaixonar Do Ciclados Do Ciclados Rock and Phelan Com você amor Vem com a melodia, vem Pra você amor, quero me entregar E viver a vida sempre pra te amar Com você amor, com você amor Sei que longe estou, mas quero te contar E viver a vida sempre pra te amar Com você, amor Com você, amor Eu fiz sempre cantando e me procurar Preciso de um beijo pra me despertar Desse pisando que me vai chorar Beija-me, força sim, que eu sei Se casa da manhã, o teu amor soubeira amar À noite eu passeio sobre a luz do ar Vou te pedir mais uma vez que se pensar Força sim, quero sim, com você Volta sim, com você E eu quero te amar Eu quero te amar Sei que longe estou, mas quero te contar E viver a vida sempre pra te amar Com você, amor Com você, amor Em nome de doce, amarelo, encalmetar Tudo por dez Alô, Brenda Alô, Sumira Gaia Tamo junto Se apaixonar Oh, Melodia Corfuna não JL, material de construção Alô, Lili Se apaixonar Sucesso bom demais, gente Boa tarde a todos Sinta-se à vontade A galera que tá lá na parte externa Tá chegando agora Pode ingressar Que tá só começando Esse domingo maravilhoso Juntinho com a cafeira na melodia E você é o nosso convidado mágico especial Então a Silene remata Dá mais Dá mais 50 reais A Silene remata Silene Por 200 reais O coração da comunidade E o Domingos O Domingos Domingos remata O coração da santa Por 1.250 Gente, pede uma salva de palmas Pra essas duas pessoas Que estão colaborando aqui Com a nossa comunidade Será que ainda é possível A banda cantar rapidinho Só o refrão do parabéns Pra gente aí Rapidinho aí A gente encerra A gente encerra com os parabéns Aí o cafeira tá liberado E nós faz Último rodado Chama a Jéssica A filha do Jane também A Jéssica Que tá fazendo aniversário Pediu o cafeira nos parabéns Aí depois os parabéns A última rodada do bingo E gente Nós temos aqui Quentinha A gente baixou 15 reais pra levar Se quiser jantar Tá bonito Frango e porco Tem aqui Quem quiser levar Pra fazer a janta lá 15 reais tá Pagou e levou Parabéns E a saída do cafeira Pra voltar pro ano que vem Primeiro na Tia do Zú E lá aqui na comunidade Olha Primeiramente Quero parabenizar O domingo Sou sagrado Que com certeza Não só domingos Mas a todos vocês Que estão aqui Colaborando com essa festividade Olha Que a Virgem Santa Maria Abençoe vocês Ilumine Derramem Bençãos E que Deus possa dar muita saúde Pra vocês E gente Com certeza Essa festividade só acontece Por causa de vocês Das localidades vizinhas Aqui de Mapeuá 1 e 2 Que estão aqui colaborando E participando Dessa festividade Parabéns A todos vocês aqui E vamos cantar o parabéns Porque vocês merecem Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Tenha sempre do bom E amigos também Tenha muita saúde E amigos também Seja sempre do bom E amigos Vem assim ó E que Deus abençoe Esses nossos irmãos E que Deus abençoe Que Deus abençoe Domingo com a mente Claro que vocês E que possamos Ter muita saúde Muita paz E amando o coração Galera Quem gostou da cafeira Na melodia Joga a mão pra cima E dá um grito aí Quem gostou Pode aplaudir aí embaixo Que a gente gosta Gente foi um prazer Passar essa tarde com vocês Olha Mais uma vez eu reforço Que Deus abençoe Depois do bingo Vamos tocar mais duas músicas Olha Daqui a pouco Eu despeço de vocês Então daqui a pouquinho Após o bingo A melodia volta Ok Olha gente Aqui as famílias Presentes Podem presenciar aí O pagamento do bolo Do coração Da Virgem Santa Maria Do ano de 2019 Rematado aqui Pelo senhor Domingos Da Madeira e Família Ele está fazendo Neste momento Pagamento do coração Deste ano De 2019 E também A Silene Também Já está pagando Dela 200 reais Ela ofertou a mais No caso 50 a mais Que era 150 Ela botou 200 reais No coração Da C6 Vamos bater o martelo Dá-lhe uma Dá-lhe duas Dá-lhe três Está na mão Do senhor Domingos E Família O coração Do ano De 2019 Vamos dar Uma salva de palmas Bem forte A essas pessoas Que contribuíram De forma A todos Alô Alô Gente Pode se posicionar São ainda 5 e 12 E a nossa programação Estava para 17 horas Nós temos tempo Tanto previsto Vamos dar Três minutinhos Só para o pessoal Se arrumarem aí Que nós vamos dar Início A última rodada Do jogo do bingo Valendo mil reais Olha Tem churrasco A preço promocional Com o João Lá na barraca de fora Baixou o churrasco Nós temos Quentine aí Ainda Carne e frango Que também Baixou o preço A preço promocional Temos aqui Banda de frango Se quiser levar Para garantir Sua janta Você já leva aí Está tudo de primeira Desde já Te agradecer A todos Os colaboradores Todas as comunidades Parceiras Que estão Nos acompanhando Até agora Que a Besta Santa Maria Dê a todos Um bom retorno A maré está bonita A maré está grande E a gente vai ter Um bom retorno Para nossas casas E a gente vai ter